Comunidade cristã, nascidos para vencer, como águias no céu, você pode ser a libertação. Silvia Monini. Lana Silva, como estava a tua vida antes de chegar aqui no ministério, na comunidade cristã, nascidos para vencer? Como estava a tua vida? Como estava a sua saúde? Fala para o povo aqui para a gente ouvir. Como estava a sua vida, a sua situação? Como estava a sua saúde? Eu estava muito precária, né? O povo era um estômago, um caroço, e a casa estava assim, desandada, vida entre o marido e o desempregado. Graças a Deus, agora me ignorou isso. Amém. Só para corrigir aqui. Quando você chegou aqui nesse ministério, a tua vida estava como? Estava desandada. Briga. Briga. Discussão. Discussão com o esposo. É. E aí, o que mais? Ele desempregado. Desempregado. O que mais? Saúde. Saúde. Saúde também. Então, o problema do estômago, por favor, Deus. A irmã Silvia, ela estava aqui com o problema do estômago, irmão Silvia. Aí nós oramos, estava com caroço, não era isso? Com caroço. Como pode, irmãos? Uma pessoa chega na igreja hoje, é por isso que Deus fala na Bíblia, né? Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A irmã Silvia chegou aqui na igreja, aqui, desse jeito, triste, abatida, né? Doente, estava com caroço no espongo, né? Caroço no espongo. Aí nós oramos, o que foi que aconteceu? Deus me ignorou. Curou? Sumiu? Sumiu o caroço? Olha, irmão, vamos aplaudir o nosso Deus, né? Sumiu o caroço, em nome de Jesus. Irmãos, é isso que Deus fala. Nós pregamos a palavra de Deus verdadeira, Deus manifesta o poder dele, através da nossa vida. E agora, o que você já tem agora? Graças a Deus do amor. Está tudo bem? Está tudo bem? Só um joelho, a sua mãe caiu, né? Está doendo? É, só quando mexe, né? Só quando mexe? Amém. Nós vamos orar aí, em nome de Jesus aí. Em nome de Jesus. Me dá um azeite aqui, orelho. Me dá um azeite aqui, em nome de Jesus. Nós vamos... Você crê que Deus vai curar isso também? Você crê? Crê. Amém. Abre aí, por gentileza, Abre. Abre aí, em nome de Jesus. Pega aquele cajado ali. Pega o cajado ali. Da mesma forma que você pegou no cajado, você vai pegar nesse cajado por fé. Em nome de Jesus, Deus vai curar essa doença, essa dor ali. Essa clã. Você acha que Deus não? Da mesma forma que Deus curou o caroço no estômago dela, Deus vai curar ela agora para a honra do nome dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta o Teu poder, Senhor. Meu Pai, faz aquilo que eu não possa fazer, Espírito Santo. O mesmo Deus que curou o câncer, o caroço, vai curar essa dor no joelho. Meu Deus, manifesta com o Teu poder, Senhor. Manifesta, meu Pai, com a Tua graça e com a Tua glória. Pai amado, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a dor no joelho dela. Em nome de Jesus, toda a dor no joelho. Eu mando agora, toda a dor que está no joelho, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, a senhora creia. Glória a Deus, procura a dor no joelho. Tudo aqui. Meu Deus, não é para ficar nem uma unha, meu Deus. Não é para ficar nem uma unha. Toda a inflamação, toda a infecção, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero fogo na minha mão. Eu quero fogo na minha mão agora. Pega uma nobreira, pega aqui na mão. Pega uma no joelho dela aqui. Eu quero fogo. Eu quero fogo na mão dessa nobreira agora, no joelho, no joelho. Eu quero fogo. Eu quero fogo. É para sair toda a inflamação. Em nome de Jesus. Toda a inflamação. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, procura a dor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus muito forte. Em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí